É mais que promoção, é liquidação de verdade. Promoção Limpa Estoque de Casa. É a loja toda com até 70% de desconto. Eu disse toda loja, com descontos de até 70%. Lixeira inox 5 litros com pedal R$ 39,90. Panela de pressão Negro Press R$ 89,90. Talher inox pesado R$ 2,40. Prato Doralex R$ 3,50. Jogo de panela cerâmica 5 peças R$ 199,90. Você não pode perder. Promoção Limpa Estoque de Casa. Só até sábado. Promoção Limpa Estoque de Casa.